Por que vocês criaram um jogo com essa temática? É por causa do momento, né? Você liga a televisão, tá falando disso, daquilo, protesto lá, protesto aqui. Então vamos fazer um jogo que se come um desabafo praticamente, né? Então vamos fazer. Aí criamos uma história assim, pra não ser muito, como eu falo, conflitiva como nós vivemos e pra não dar processo, né? São animais, é tudo baseado em quase fato real. É quase fato real, é fictício. É tudo fictício, né? Tudo no mera coincidência, né? E assim, qual foi? Porque assim, não é a ideia de um jogo. Quem é que teve a ideia inicial? A gente teve a ideia inicial de fazer um top de defesa. Eu quis que era uma temática que saísse um pouco da generalização de puxinhos, aleatórios e ladinhos do, sei lá, castelinho. Aí a gente falou, ah, porque a gente começou uma coisa que tem muito modelo, a melhor novela do Brasil atualmente. Então a gente foi pegando isso pra usar de... e criar referências das ideias, das coisas, das conflitos em baixo, por exemplo. E assim, vocês usaram qual tipo de ferramenta? Qual engine, foi própria ou vocês pegaram? A gente está usando a Unreal. A Unreal, né? A Unreal é bem diversificada, né? Ela pode ser 2D, 3D, plataforma... 2D. Mas qual é a versão que vocês estão usando? A última, a quarta versão. Quanta versão? A gente escolheu mais ela pela qualidade gráfica dela. Ela é bem inferior à Unity da época. A gente pegou realmente a Unreal, porque tinha o melhor gráfico e eles tem pontos e pontos. Mas no caso, vocês estão usando assim... não muito dela, né? Pra dar um... É... Completamente nela. Assim, vocês estão desenvolvendo nela, mas não deve ser tipo assim... um sistema requerido. É pouco, né? Pra uma máquina... Pouco, né? E assim... O que é que cada um faz? Quem é o desenvolvedor? Quem é que faz um... um mapa... Eu fiz a parte de 3D, de modelagem, de maçalas, etc. Eu fiz a parte de 3D, de modelagem, de maçalas, etc. Eu fiz a parte de 3D, de modelagem, de maçalas, etc. Eu fiz a parte de 3D, de concerto de arte, de concerto de arte... É... O conceito dos bichinhos também, o poster ali atrás, né? É... E o desenho foi? É? Não sei. Tu viu? Ele fez a programação também. É... A preocupação, né? E... O músico que afirmou de evento e, assim, você tem que conhecer. Ah... E assim, é... Qual foi a parte mais difícil desse movimento? O inicial com a... Acho que agora é terminar, né? Porque... Tem um pouquinho de burocracia lá na Steam, né? Porque tem uma coisa nervosa lá na hora... Aí vem pra cá... É... Porque o jogo não vai ser só brasileiro, né? Não vai ser só beatista aqui. A gente também tem uma versão em inglês. Ah, olha aí! É... Tem algumas diferenças, assim. Não vai ser lançado aqui pra inglês... Porque provavelmente não. Aí, no caso, vocês pretendem lançar uma plataforma só o PC, por enquanto? Não. Mobile também. Isso tudo. No... Isso. A gente vai fazer, tipo, um port ao contrário. Em vez de pegar o mobile com o PC, a gente vai PC com o mobile. Agora vai ter que trabalhar bem, né? Que... É, vai ter que... E aí você faz um upgrade, tipo, para o mobile. Você diminui o tamanho da textura, você reduz o número de polígrafo, né? No caso aqui, quando você está com o mobile para PC, você não atinge aquela qualidade para PC. Normalmente. Então a gente preferiu fazer o mobile. Você vai lançar primeiro para PC e depois para o mobile. Bom, daí no caso, quando terminar isso aqui, vocês vão passar para o mobile, então, né? Vamos dar um período aí. Ah. Entre o mobile e o PC. Vamos ver aí. Como é que vai ficar. Aí manda de presente, assim. Pessoal de Brasília, né? Aí de presente pra vocês. É só coincidência, pessoal. Só coincidência.